Muito bem, pessoal, vamos fazer aqui um comentário, a questão 28 do Enem 2002. 1. O recurso ao terror, por ser parte de quem já detém o poder dentro do Estado, não pode ser arrolado entre as formas de terrorismo político, porque este se qualifica, ao contrário, como um instrumento ao qual recorrem determinados grupos para derrubar o governo acusado de manter-se por meio do terror. Em outros casos, os terroristas combatem contra um Estado de que não fazem parte e não contra um governo, o que faz com que sua ação seja conotada como uma forma de guerra, mesmo quando, por sua vez, não representam um outro Estado. Sua ação aparece, então, como irregular, no sentido de que não podem organizar um exército e não conhecem limites territoriais, já que não provém de um Estado. Aí complicou, né? De acordo com as duas afirmações, é possível comparar e distinguir os seguintes eventos históricos. Primeiro, os movimentos guerrilheiros de libertação nacional realizados em alguns países da África e do Sudeste Asiático entre as décadas de 50 e 70 são exemplos do primeiro caso. O primeiro é o par de quem detém o poder dentro do Estado. Sim, é verdade. Os ataques ocorridos na década de 90, como a Embaixada de Israel, Buenos Aires, Estados Unidos e Tanzânia, World Trade Center em 2001, são exemplos do segundo caso. E aqui não tem pátria, né? No caso ali, o da Al-Qaeda. Você não sabe de qual país que é o Al-Qaeda. Ele é de todos e de nenhum, né? Três, os movimentos de liberação nacional dos anos 50 e 70 da África e Sudeste Asiático e o terrorismo dos anos 92 foram ações contra o inimigo invasor e opressor. E são exemplos do primeiro caso. Não é o inimigo que está invadindo ninguém. Ninguém invadiu ninguém e estão... Cada um com o seu motivo que acha certo, matando pessoas inocentes. Não tem nada com isso. Então, é correto afirmar um e dois. Letra C. Tranquilo? Então, é algo que é amplamente falado nos jornais, revistas. Tem vários programas, documentários, se comentou muito na escola, né? Um fato recente, pelo menos a parte aí dos anos 90 e do atentado World War Trade Center em 2001. Então, fica aí o alerta, né? Que esse negócio de terrorismo não está com nada. O negócio é conversar, né? Beleza. Vamos para a 29. O negócio de terrorismo não está com nada.